Você precisa melhorar a sua loja, mas não faz ideia de como começar? Tem dificuldades com a organização do interior da sua loja? Com o layout, com a vitrina, com a iluminação? Calma, fica aqui comigo que eu sei como te ajudar. Oi, o meu nome é Cacá Ibeiro, sou arquiteta, especialista em design de varejo com mais de 10 anos de experiência no mercado. E o meu papel é ajudar você, lojista, a vender melhor por meio do design estratégico e criativo. Aqui no meu canal eu compartilho dicas, orientações, inspirações, ideias, tudo relacionado ao mundo do varejo, para mostrar para você que store design, visual merchandising, marketing, branding são ferramentas poderosas que certamente vão te ajudar. Ficou interessado? Então não perde tempo, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa comunidade de lojistas que estão a fim de se atualizar e se destacar no mercado. E se você precisa de uma atenção especial e deseja melhorar a estrutura da sua loja de forma personalizada, eu tenho a solução. O estúdio Cacá Store Design atua no mercado de forma precursora e já ajudamos centenas de lojistas por meio de projetos, consultorias e mentorias, totalmente online, sem barreiras. E isso é possível porque eu desenvolvi um método direcionado, personalizado e contamos com uma equipe de profissionais capacitados, prontos, para te auxiliar independente da cidade que você está. Entre em contato com a gente por e-mail ou pelo WhatsApp. Um grande beijo da Cacá para todos e seja muito bem-vindo.